Rodeio sem preconceito Tudo pronto Aqui sim tem preço Cura essa emoção É só sucesso Rodeio Estrola esporra, cowboy No sistema certa legião Fecha conta dos amores que eu já vivi Segura essa emoção Tô sentindo o que eu nunca senti Se fosse você não iria Não dá pra esquecer E quanto mais distante mais seu coração vai viver O Brasil para E a Roseta Pega No sistema caipira Para que começar Ajuda Na eva que Me deu uma tonteira Traz uma cadeira Que eu vou cair Cancela a cerveja Traz água com açúcar E Já me senti assim Eu tenho uma doença Eu tenho uma doença Que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta A vencer Está aumentando os sintomas E o peito está doendo Tomará que seja infarto Se for namoro eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomará que seja infarto Se for namoro eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Llega Vitorogo